O Suf Momadi deve ter se vendido para Frelimo. Eu tenho aqui em mãos algumas imagens através das quais nós vamos conduzir este nosso discurso e você vai poder compreender. A base disto está na vida e trabalho de Afonso de Dacama enquanto ser vivo em momentos de liderança dentro do partido Renato. Existem coisas que Dacama fez, existem revelações que Dacama fez que essas revelações trazem-nos aquilo que nós estamos a viver nos dias de hoje. E a basearmos-nos nisso, vamos conseguir chegar muito perto dos acordos que o Suf Momadi teria feito com a Frelimo com vista a que ele continuasse ganhando seu próprio dinheiro, ele tivesse como sustentar a sua família e como consequência lixar Arnamo e insatisfazer o povo. Clique nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações porque este é um excelente vídeo histórico, político que você já viu em toda a sua vida. Presta bastante atenção porque hoje você vai aprender o fundamental. Este vídeo acontece graças ao patrocínio oficial da Agência de Publicidade Unanga. A Agência de Publicidade Unanga é a entidade que está a cuidar da minha carreira neste momento e tudo o que eu faço hoje, quem gere é a Unanga. Se tu quiseres uma gestão como esta do teu projeto audiovisual, entre em contato agora com a Unanga e tenha as suas ideias trazidas à vida do jeito que você merece. Números na tela e na descrição. Está comprovado. O Suf Momad é um incapacitado politicamente. Tudo o que ele sabe fazer é simplesmente aceitar coisas que lhe deem vantagem. Vamos lá nos basear naquilo que tenha sido a vida de Afonso de la Cama nos anos passados. Afonso de la Cama, ele teria lutado na Arnamo, visando fazer com que surgisse uma Constituição melhor. E a Constituição dos anos 90 substitui a Constituição dos anos 70. A Constituição dos anos 70 não permitia o surgimento de outros partidos. E graças à luta travada pela Arnamo e defendida por la Cama, não conseguimos ter a Constituição de 90. Tal Constituição que permitiu o surgimento de outros partidos políticos, onde nós conhecemos o multipartidarismo. Tal multipartidarismo que permitisse que as pessoas votassem. Tirando Moçambique da lista dos países que estivessem a concorrer a ser monarquias, há uma posição de poder ser uma nação democrática. Introduziu-se aqui o sistema das eleições. La Cama, nas primeiras eleições que houve aqui, disse ter sido roubado por Chisano. Mas nunca havia havido tanto problema, tanto quanto houve. Porque, segundo como contam alguns especialistas, Chisano sabia comer com La Cama enquanto presidente dentro deste nosso belo Moçambique. Em Troguebuza, as coisas se estragaram. Em uma entrevista dada à televisão de Moçambique, La Cama teria reclamado o seguinte. O partido Frelimo, a gestão da Frelimo, estaria a marginalizar os homens da Arnamo. Homens da Arnamo que estavam injustamente com a entrada de Gebuza a ser mandados para a reserva sem necessidade. Pessoas que tivessem qualidade para continuarem trabalhando estavam injustamente a ser tiradas de lá para cá. Foi daí que La Cama criou o projeto que desestabilizou o país, onde nós vimos aquela fase em que La Cama já andava em parte incerta. A estrutura militar nacional começou a andar atrás de La Cama, visando encontrar e matar La Cama. La Cama precisou se refugiar lá do outro lado. E, nisso, ele disse que defendia as regiões autônomas. Que Moçambique visse aprovado o projeto das regiões autônomas. Foi por causa disso que se matou Gilles Sistak, o constitucionalista. La Cama nunca chegou à presidência da República. E tudo o que ele queria era chegar à presidência da República. E, nessa tal entrevista, ele teria dito o seguinte. Eu não vou escrever nenhum livro. Ah, respondeu a pergunta do jornalista. Eu não vou escrever nenhum livro enquanto eu não for presidente. Porque existem coisas que vão escandalizar pessoas. Logo, com isso, dá para compreender que, assim que ele tivesse poder de mandar em tudo e em todas as coisas, ele já poderia escrever. Porque, se ele escrevesse antes disso, provavelmente as editoras envolvidas nisto pudessem ser levadas à concordata pela Frelim. Irmão, se você gosta do meu trabalho, reconhece o valor do meu trabalho, por favor, me ajuda com o dinheiro. Estou, neste momento, numa campanha de angariação de financiamento coletivo dos meus fãs. E você é meu fã. Manda qualquer valor que você puder. Os números estão aqui. O M-PES e o MOL estão na tela e na descrição. Faz isso. E muito obrigado a todos os irmãos que estão, neste momento, a dobrar os seus joelhos, orarem para que eu continue e que, de forma incansável, também, mandam dinheiro. Faz isso e contribua para o crescimento deste grande projeto. E vem aí um grandiosíssimo projeto de podcast chamado Sessão Filosófica. Vai renascer o Sessão Filosófica. Da Cama em Vida, a basearmos-nos nestas palavras dele. Está envolvido em algum negócio? A informação que tinha é que tinha licenças de exploração, de prospeção de recursos minerais em Manica, em Nampula e na Zambeza. Como é que está? Como estão? Nampula não tem. Tem em Manica e na Zambeza. De prospeção de Tantarite. Um produto chamado Tantarite. E de prospeção de Trumarina em Barro e Catandica. São coisas assim, sem investimento. Eu como fosse garimpeiro, não posso esconder. É isto que me faz viver. Porque o partido não tem dinheiro. Às vezes até apoio o próprio partido. Sim, mas não há sucesso porque não tem investimento. Como é que conseguiu esses negócios? Como? Como é que conseguiu? Não, é fácil. E eu requeria licença. Não é? Como pessoa. Nem às vezes, as licenças nem vêem o nome do Lhacama. Não é porque escondia. Como qualquer pessoa, são milhares que fazem isto. mas por falta de investimento. E foi aprovado isso? Sim, sim, está aprovado. Agora, por que que se diz hoje? Não, porque há outros que têm barrigas graves. Não, não, não. Como é que conseguem? Nós estamos a falar de negócios com investimento, com pessoas que vêm de fora para dar pressaria aos membros da freirinha para receber licença. Eu, Jacama, é uma licença qualquer a picar aí com picareta a apanhar uma grama. Não é isso que qualquer pessoa tem. Ele dependia do mercado dos minérios para poder viver. Tanto é que, graças a esse mercado dos minérios, ele conseguia meter financiamento dentro do próprio partido Renato. E essas licenças que ele foi tendo são licenças que ele lutou tanto para poder ter. Ele teria sofrido muito para que pudesse ter. E nisso, enquanto ele lutava com isso, ele fazia de tudo. Lembras daquilo que eu disse no início, que ele viu os seus homens a serem tirados de maneira injusta por Guibusa e mandados para a reserva? Então, ele lutava para que todos aqueles que fossem seus militares recebessem dinheiro do mesmo jeito que os polícias ganham dinheiro. Foi daí que se inventou a cena dos DDR e tal. Ele disse, eu aceito entregar o armamento contanto que os meus homens, aqueles que trabalharam comigo, que lutaram comigo, guarneceram-me a mim, garantiram a minha segurança, ganhem do mesmo jeito que a polícia ganha. Inventou-se o DDR. Entrou o Suf Momad, esta coisa se estragou. o Suf aceitou que esses mesmos cidadãos que devessem receber, nas mesmas modalidades que recebem os polícias, recebessem 1.200 medicais mensalmente. Dinheiro que não chega nem para comprar 25 quilos de saco de arroz. Então, o ponto que nós pegamos aqui é que Dlacama dependia da extração de minérios para poder viver. Tanto é que ele pegava o excedente desse mesmo dinheiro que ele ganhava para poder financiar Arnabo. Ok. No meio destas coisinhas todas, por ele ter negado determinadas coisas, ele teria visto algumas cenas, algumas atividades suas, caçadas, tanto é que ele nem sequer conseguia projetos, digo, conseguia financiamento de pessoas do exterior por causa da sua renitência, por causa da sua negação. E isso é muito bem provável que esteja a acontecer neste exato momento com o Sufomomade. Em vida, Afonso Dlacama conseguiu se comportar como alguém de oposição, alguém que se opusesse mesmo a Frelimo. Alguém que não tivesse comunicação com ninguém da Frelimo. Alguém que lhe combatessem dentro da Frelimo. Hoje em dia, nós temos o Sufomomade. O Sufomomade que ganha salário do Estado, tem casa do Estado, tem escritório do Estado, tem muitas regalias dentro do Estado. Isso por quê? Porque é muito bem provável que ele tenha aceito fazer parte deste banquete que comeria os ossos dos moçambicanos. Muitos acham que o Sufomomade está aqui pelo poder, exatamente pelo poder e pelas vantagens que ele vai ter financeiramente vindas essas vantagens de forma direta da Arnamo. Não, não, não. precisa haver esses negócios que o Dacama fazia em vida, extração de minérios e tal, é muito bem provável que o Sufomomade hoje em dia esteja envolvido também nesses tais negócios. Que lhe tenha oferecido esses negócios que é, fragiliza esse movimento, nós vamos te dar. Até porque o senhor não tem escola, pelo que não dá para esperar muita coisa de si mesmo. O senhor não pode esperar grandes milagres sendo que não tem escola. Não tendo escola, aqueles gajos já lhe vão te descartar. Então que seja você a descartar todos esses que estudaram e nós vamos te permitir que tu tenhas os teus próprios negócios. Não vamos inviabilizar nada se tu nos deixares trabalhar de maneira tranquila aqui. Nós vamos inclusive te meter financiamento nesta cena toda e vais conseguir trabalhar do jeito que tu quiseres. Sequer vais talvez precisar pagar imposições nessas cenas todas. Vais continuar trabalhando do jeito que tu quiseres. Moçambique é grande. Vamos fatear Moçambique e vamos nos dar nós entre nós. E o Sufom teria aceito. Com isso, uma vez existir aquele processo de escovinhas, ele sabe o Sufom pode ser burro mas ele sabe que está rodeado por escovinhas e que esses escovinhas querem ganhar por intermédio das suas próprias vitórias. É por aí que você vê Malta Manteiga Malta Moçanga que hoje já não é mais nós já não estamos a reconhecer esse Moçanga e tantos outros que estão a dizer que o Sufomomate é a pessoa indicada. Essas pessoas não estão a dizer que o Sufomate seja a pessoa indicada por causa por intermédio daquilo que é o seu sentimento com relação a isso. Eles dizem isso por intermédio dos ganhos que eles vão ter ao manterem o Sufom ali e que assim que Venaciu Ondan ascendesse à liderança do partido ele poderia despoletar todas as cenas. Como? Ele teria o poder ele legalmente perseguiria a todos colocaria ordem dentro do partido Renamo e eliminaria todos os negócios ilegais que existem dentro do partido Renamo. Simples quanto isso. Então, não se quis que ele subisse por causa disso. Então, eu acredito cegamente que é muito bem provável que o Sufomate esteja envolvido profundamente nestes esqueminhas aqui desses dinheiros sujos nessa cena de malta petróleo gás desses minérios todos aqui. Então, é muito bem provável que existam essas cenas e que através disso a Frelimo consiga ter passe livre para fazer tudo o que bem quiser. Então, acordem, moçambicanos, acordem. Eu entendo a cena das marchas em Kelimane. Entendo, na Zambésia, no caso. Eu entendo essas cenas. Eu entendo. São cenas que são necessárias. Conseguis entender? Quando um povo está zangado. Eu preciso que o povo expresse a sua zanga com vista que se note isso. Ok? É preciso que vocês entendam isto. Eu vos digo, o Sufo só veio aqui para dar vantagem a esse desgrave. Só veio aqui para dar vantagem a Frelimo. E lhe elegeram em circunstâncias muito estranhas. Ele foi combatido desde o primeiro congresso que lhe elegeu, tipo, o sexto, no caso, até no sétimo. E agora está-se a marchar de forma intensa. E todo mundo quer a quem? Venan Simondjane. E Hernamo não quer a quem? Venan Simondjane. Por quê? Por causa disto. Não por causa dos salários. Não, 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 não. Não, não, não. Então, é isso que eu trazia para si. Eu não sei se você havia pensado por aí. Se é que não havia e que começou a pensar agora, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e manda essa novidade para todos os seus contatos. Por favor, irmão, ajuda nesta obra. Manda qualquer dinheiro que você puder. Contanto que mande dinheiro para poder financiar isto. Manda agora. Você gosta desse trabalho e esse trabalho é muito útil para nós. Este vídeo aconteceu graças ao patrocínio da Unanga, a agência de publicidade que está a cuidar de toda a minha estrutura audiovisual neste momento. Realiza os seus projetos audiovisuais aqui na Unanga. Entre em contato. Números na tela e na descrição. Fui.